11 horas e 33 minutinhos, você que está do outro lado liga e participe conosco 3307 39 51 3307 39 52 Olha essa notícia, olha e ouve Daniel dos Passos Siqueira de 25 anos parece ter errado os passos Isso aí foi dica da Ingrid, a Ingrid colocou isso aqui Olha só o que aconteceu, ele tentou invadir uma casa na rua São Marçal na Compensa 2 E se entalou, ele se prendeu nos muros da residência Era mais ou menos 5h30 da manhã deste domingo E aí os vizinhos começaram a ouvir um gemido Começaram a ouvir aí uma coisa assim meio estranha Quando foram ver o ladrão que estava entalado nos muros da casa Olha só que situação, o corpo de bombeiros foi acionado para poder tentar retirá-lo do local E um dos moradores aí acabou filmando a ação, tamanha a história Vejam ele saindo daí, vamos ver aqui Está sendo retirado nesse momento, gordinho Será que ele não viu que não cabia não minha gente? Olha a ousadia e a falta de senso do ser humano que tenta roubar a casa e se mete numa enrascada dessa Foi pedido aí uma escada emprestada para tirar o caboclo de lá de dentro Ficou preso entre os dois Olha o tamanho dele, como é que ele achava que ia dar conta de passar naqueles dois muros Ele deve ter se ralado todo Deve ter se ralado todo, estava sem camisa Isso é droga, infelizmente Olha, eu vou te falar uma coisa Um ser humano em sã consciência ligado dos fatos e da vida não vai fazer uma coisa dessa Se engatou no meio de dois muros O que o morador está falando aí, Ivana? Tem sobe som? Olha a ação do corpo de bombeiro sendo chamado aí para poder tirar o cabra Ele é novo mesmo, ele é um olho marginal Imaginal, se ele conseguir sentar nessa tarde, estava ferrado Olha aí, olha É Chega a aparência dele, mudou, saber Porque quando ele estava entalado lá, parecia que ele tinha uns 30 e poucos anos Ladrão saindo aqui, ó É Para ele a história acabou e ele vai ter que pagar o que der para a justiça Espero que ele pare, pense, reflita e não faça isso de novo Porque para esse aqui, ó Foi preso, dessa vez foi preso Se continuar na vida do crime, pode morrer Porque é isso que a vida do crime é assim Não tem um talvez, não Ou você vai preso ou você morre É bom sair da vida do crime Para poder ter vida depois aí do crime Uma vida após o crime, é isso que é importante 11 horas e 36 minutos O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico Prendeu na noite desse sábado Quatro pessoas com 15 quilos de drogas Vamos ver Está dentro, tem não? Olha só, foi uma ação que aconteceu lá no aeroporto Eduardo Gomes Quatro pessoas envolvidas Duas mulheres também estavam envolvidas aí na situação Que foram achadas com drogas, celulares No aeroporto Está aqui, olha, os envolvidos Solta agora De acordo com a polícia civil Parte dela foi apreendida no estacionamento Do aeroporto internacional Eduardo Gomes Na zona oeste da capital E o restante em uma casa Na praça 14, zona centro-sul Foram presos Eduardo da Silva Almeida, de 22 anos Luciana Silveira Salgado, de 23 Juliano da Costa Queiroz, 27 E Esther dos Santos Vilaço, 20 anos Foram apreendidos Três celulares e 400 reais em espécie Além de 3 quilos de maconha do tipo Skank Três quilos de Ox E seis quilos de pasta base de cocaína O grupo utilizava este carro alugado Para fazer o transporte da droga E olha só, minha gente O cabra vai para o aeroporto Eduardo Gomes Achar que vai se dar bem Cheio de monitoramento Cheio de um monte de câmera Cheio de um monte de coisa E ainda tem o fator que eles não consideram Que é o fator denúncia Porque sempre tem uma pessoa Que está sabendo da bandidagem E resolve contar para a polícia Pelo 181 E é extremamente importante Que a população participe Denunciando pelo 181 Isso aqui foi a ação da Polícia Federal Dentro do aeroporto Que depois entregou Para a Polícia Civil investigar Porque dentro da legislação ali Dentro da circunstância ali do aeroporto Quem responde é a Polícia Federal E entregou os quatro aí Para a Polícia Civil Botar o flagrante E seguir aí Com a acusação de tráfico de torpecentes Mas não acaba por aí não A Polícia Federal Também atuando aí Apreendeu na sexta-feira 740 quilos De maconha tipo skunk É uma super maconha Que eles chamam Viu? E a droga Foi avaliada Em cerca de 6 milhões de reais A exemplo Do que a gente trouxe Agora Essas quatro pessoas aí Que foram presas lá no aeroporto Que também tinham droga skunk Maconha skunk Os detalhes Que vai trazer para você agora Aqui na tela É a repórter Maritana Santos A droga estava sendo transportada Da Colômbia Para Manaus Haviam dois suspeitos Um brasileiro de 42 anos E um colombiano de 39 Que foram presos Depois de mais de 12 horas De buscas No Rio Solimões Eles tentaram fugir Ao avistar a lancha Da Polícia Federal O que deu início A perseguição Nas proximidades Do encontro das águas Eles encostaram o barco E seguiram em terra firme Se escondendo na mata A polícia militar Deu assistência Com aeronaves E cães farejadores E finalmente Na tarde de ontem Eles foram localizados Com 33 fardos de drogas Uma substância Conhecida como skunk É um tipo de maconha Mais cara No total Foram apreendidos 740 quilos Com valor estimado A 6 milhões Os suspeitos Foram encaminhados A superintendência Da Polícia Federal No Amazonas Mais cara E mais concentrada Vejam vocês Que ela é mais cara Porque ela tem Um efeito mais forte Que a maconha Tradicional Que o pessoal Costuma vender por aí Vai virar tudo cinza Todo esse monte de droga Que você está vendo aqui 6 milhões de reais Para ele Vai virar cinza É, o Ivan está chamando A atenção que parece Que é papel ofício Parece um monte de resma De papel ofício Um monte de livro Não é não É droga Droga que a polícia Brilhantemente conseguiu Aprender E vai virar cinza Minha gente Graças a Deus Nossos jovens Nossa família E nosso povo amazonense Não vai se viciar Com essa daqui não Pode ser com outra Mas com essa daqui não Essa daqui vai virar cinza Daqui a pouco a polícia Toca fogo e tudo E incenera tudo E a gente vai lá acompanhar 3307-3951 3307-3952 11 horas e 40 minutos Você pode ligar para cá Participar Fazer o programa Junto comigo aqui Porque a gente faz Esse bate bola Junto com você Que está aí do outro lado Liga, participa, denuncia Manda sua mensagem Pelo whatsapp 98116-3529 Manda seu vídeo E manda sua foto também Que a gente está aqui É para isso Pode ligar para pedir beijo Não pode Ivan? Liga para pedir beijo Por falar em beijo Por falar em beijo Eu quero mandar um beijo Especial para a Luana Que fez aniversário ontem Me ligou Para me lembrar De dar os parabéns Não foi Lu? A pessoa toda Cortada em casa Operada Quando eu vejo meu telefone Três ligações Dá um oi para a câmera Lu E aí Manda um beijo Manda um beijo Um beijo também Para o nosso querido André Chavinha Que acabou de sair correndo Ali para não aparecer O marido da Sigrid Pai da Belinha Também fez aniversário ontem Mas ele não me ligou Para eu dar parabéns Para ele A Lu foi mais fiel Que a Lu não deixou Ficar no vazio Me ligou para dizer assim Mano eu estou te ligando Para tu me dar parabéns Eu falei Lu Parabéns Toda cortada 11 horas e 41 minutos Eu sei que está aí do outro lado Vamos ali que eu vou ali Correndo Vou dar uma dica para você Depois vou dar um abraço Paulo vem aqui comigo Quer emagrecer de maneira rápida e fácil Com a linha Lipomax agora é possível Associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake Você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo Vejam como funciona Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite Eliminando as gorduras e as calorias E ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino E assim você emagrece mesmo Já Lipomax Shake você substitui uma refeição E vê resultados em pouco tempo Agora associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake Você emagrece até 5 quilos ou mais Viu só? Lipomax Shake é prático Vem assim olha Em sachê que já possui leite Podendo ser preparado em qualquer lugar Basta adicionar água Lipomax Plus comprimidos E Lipomax Shake ainda contém colágeno Substância que atua na pele Como atendo a flacidez Está esperando o que? Comece agora a tomar o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake E emagreça mesmo Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabend Eu disse Angélica e Farmabend Vamos lá vocês de casa 11 horas e 43 minutos Neste domingo milhares de foliões participaram da tradicional banda da Bolevar Esta foi a 28ª edição do evento E com o tema ciclovias Vamos ver aqui na tela A Avenida Bolevar Álvaro Maia ficou tomada por cerca de 100 mil pessoas A banda reuniu gente de todas as idades Tudo em nome da folia Todos os anos a senhora vem para o carnaval? Vem Gosto de vir apreciar né Como o carnaval é irreverência O tema Boller Bike Eu quero ir de ciclovia Faz uma crítica E chama a atenção para as melhorias da mobilidade urbana aqui na capital Nós procuramos sempre abordar tempo como seja o interesse da sociedade Daí que hoje um dos problemas que afligem a nossa sociedade é a mobilidade urbana Nós entendemos que esse projeto merece todo o incentivo da sociedade amazonense Faltando uma semana para o desfile do sambódromo As baterias de seis escolas de samba agitaram O Manaus Trans, Polícia Militar e a Guarda Municipal fizeram a segurança do local Além de agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Que fizeram um trabalho educativo de combate à exploração sexual infantil juvenil Show de bola Olha aí Eles trouxeram um tempo aí já discutido pelo pessoal Principalmente o pessoal do pedalo O pessoal que está aí na bike Todos os fins de semana aí Olha, eu acho que eu vivo ali, hein? Olha o Ivan, olha o Ivan, olha o Ivan É conversa que ele estava em casa com a Marina, tá? E também trouxe um grande destaque aí nesse material aqui da banda Que é a questão da exploração sexual infantil e infantil juvenil Para a gente não fechar os olhos, não desviar o olhar Como esteve aqui a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano Tratando desse assunto, dizendo que vai intensificar esse trabalho É importante nesse momento a gente trazer aí essa ressalva Avisando o povo da obrigação de todo mundo Não é só do pai, da mãe, dos parentes, da criança não Nossa obrigação também, viu? 11 horas e 45 minutos Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Vamos lá, ligar 3307-3951-3307-3952 A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta O sol está quente e queimou a nossa cara Ah, oh, oh, oh Compadeiro, repandeiro Ei, eu vim Mas, oh, oh, oh Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.